Fala galera, então, tive um filho, tá gente? Por isso que eu não postei tantos vídeos, fiquei um pouco sem postar e foi um acontecimento maravilhoso na minha vida e por isso que eu não postei nada, mas tô feliz aí de voltar e começar a postar os vídeos mais regulamentes de português pra tentar ajudar vocês, tá bom? Então, grande abraço aí em todo mundo e tamo junto e curte o vídeo aí! Fala galerinha, e aí, beleza? Então, vamos chegando aí a mais um Slow Talk em português brasileiro pra vocês e dessa vez a gente vai falar um pouco, né, de uma festa, e essa é uma festa que acontece sempre no mês de junho, durante todo o mês de junho, que é a famosa festa junina. Não é o carnaval, tá? Não é a festa de Natal, é a festa junina. E essa festa junina já fala, festa no mês de junho, né? Essa é uma festa, na verdade, onde lá atrás, no século passado, ela foi criada justamente pra cunhos religiosos. Isso significa o quê? Significa que era uma festa justamente pra converter as pessoas que ainda não eram do cristianismo, convertê-las para essa religião, a religião do cristianismo. Essa é uma festa que ela é realizada no Brasil todo, no Brasil inteiro é realizada essa festa, mas ela é mais forte mesmo, ainda muito mais forte na região nordeste. Na Paraíba é onde acontece uma das maiores festas juninas de todo o país, onde vão milhares de pessoas pra esse lugar. É muita gente, muita gente mesmo. Uma das características dessa festa são as danças. Você pode incluir as danças, forró, quadrilha e muitas outras. Eu não vou falar todas porque senão vai ficar uma lista muito extensa. Também uma das principais características dessa festa é a grande fogueira. Um fato interessante da fogueira é que ela, na verdade, começou a ser feita nas festas juninas justamente pra tirar os maus espíritos, tirar as mais energias que ficavam em torno da plantação, pra que justamente com essa fogueira ela pudesse trazer energias positivas, e eliminar as energias ruins, as pragas, tudo isso. As pragas são tudo que há na agricultura de ruim, né, que tudo começa a morrer, plantas, agricultura que está sendo feita não está crescendo, vem muita praga, a gente chama de praga. Pra vocês saberem de onde veio a festa junina, A festa junina, ela foi trazida pelos portugueses. Foi no século XVI, se eu não me engano, século XVI, foi trazida pelos portugueses. Na época, ela era conhecida como festa joanina, em referência a São João. Mas depois virou festa junina justamente por ser no mês de junho. Sobre as comidas, as comidas são maravilhosas. Elas são sensacionais, elas são feitas à base de milho, amendoim, canjica, pé de moleque. Se vocês não conhecem todas essas guloseimas que eu estou falando, vocês têm que procurar. Falando assim, não vai dar pra explicar, não vai dar pra vocês sentirem o gosto, mas é maravilhoso. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de degustar essas preciosidades, com certeza vai ser muito legal, vocês vão adorar. A canjica, pé de moleque, tudo que é a base de milho, nossa, é maravilhoso. A base de coco. Então, a ideia dessa festa é justamente celebrar também um pouco da plantação. Eu vou ler aqui pra vocês uma parte do artigo do UOL que diz A cristinização da festa está diretamente relacionada ao estabelecimento de comemorações de importantes figuras do catolicismo Exatamente na época da passagem para o verão, entre as quais se destacam Santo Antônio, homenageado no dia 13 de junho São João, São João Batista, no dia 24 e São Pedro, dia 29. Então, isso é um pouco das curiosidades dessa festa que é muito bacana, que reúne milhares de pessoas Não é só o carnaval, o carnaval talvez é conhecido mais mundialmente Mas a festa junina também é uma festa onde nós brasileiros adoramos participar, estar E uma curiosidade é que tem muitas expressões da festa junina que vem do francês Anarrier, balancê Então, eu estou falando até em francês, balancê Mas na verdade em português a gente fala balancê Mas como eu falo um pouco de francês, acabei falando balancê automaticamente Então, galera, é isso aí, falei um pouco aí da festa junina Tem muitos artigos, tem uma linha muito vasta sobre esse assunto Eu não vou entrar em todas as linhas nesse vídeo Talvez se vocês estiverem bastante curiosos Eu posso passar e falar de cada aspecto Posso falar da fogueira, da origem da quadrilha Então, vocês deixam aqui nos comentários, aqui embaixo E aí a gente pode discutir um pouco sobre todas essas questões Que vocês possam vir a botar nos comentários, tá bom? Então é isso aí Valeu, gente, espero que tenha ajudado aí vocês E tamo junto!